Nas últimas semanas tem sido assim. As chuvas não deram trégua. Poucos dias de sol e elas retornam. Um problema para as lavouras de feijão, como explica o engenheiro agrônomo do IDR Paraná, Vilmar Grando. O feijão é uma cultura que exige pouca quantidade de água. Ele gosta realmente de uma boa disponibilidade de água, mas não esse ambiente úmido do jeito que está essa segunda safra. Então, isso tem trazido muito prejuízo no sentido de controle ou manejo das doenças. A gente tem percebido que as doenças como a antracnose, mancha angular, o mofo branco, tem prejudicado bastante a cultura do feijão nessa segunda safra. O produtor Carlos Eduardo Carnileto, que tem lavouras de feijão safrinha mais do tarde, sentiu bem esse problema do excesso de umidade. Deu muito mofo branco, que é a esclerotina, né? Então acabou já prejudicando aí. E daí algumas lavouras agora, na hora de colher, então já pegaram, essas chuvas já estavam dessecadas, então acabou caindo bastante e perdendo palidade no feijão. Grando explica que com o excesso de chuva a planta cresce demais, cai e com a falta de sol na base da planta, a primeira camada de vagens não vinga. 70% da produção do feijão vem dessa primeira florada. E o que a gente percebe desse feijão agora que está quase em fase de colheita? Ele não conseguiu segurar essa primeira florada, ele não conseguiu fazer o pegamento das vagens. Ainda ele consegue na parte superior, mas de uma forma pouco importante, pouco significativa. Ou seja, a principal carga produtiva desse feijão foi comprometida pelo excesso de chuva. Carlos explica que quem plantou bem no cedo teve uma média boa de colheita, acima de 80 sacas por alqueire. Mas essas lavouras que estão na fase de colheita agora, como essa dissecada recentemente, vão ter grandes perdas. Quando ele estava aí, como eu disse no início da floração, ele tinha potencial para mais de 100 sacas por alqueire. Mas aí com esse excesso de chuva ele acabou perdendo em produção e em qualidade também. Em que pese os problemas com as chuvas, estima-se que esta será a maior safrinha de feijão do sudoeste. A safrinha do feijão coloca o sudoeste do Paraná em evidência em todo o estado. Produz cerca de 40% da produção paranaense. Mas quando nós falamos nos 15 municípios da micro região de Pato Branco, esta representatividade ainda é maior. Esses 15 municípios produzem 31% de todo o feijão paranaense na safrinha. Se por um lado nossa região é destaque na produtividade, tem um gargalo. A maioria das empresas do setor tem seus armazéns preparados para soja e milho, não para o feijão. O produtor está investindo e está apostando muito na cultura do feijão e na cultura do milho. Porém a infraestrutura de recepção, armazenagem, classificação do produto e comercialização não está na mesma dimensão daquilo que o produtor está crescendo, ou seja, dentro da propriedade. Nesta cooperativa houve a formação de filas para descarregar o produto. Mas de acordo com o gerente de operações, a Cooper Tradição tem duas unidades preparadas para atender seus cooperados para receber feijão. A gente recebe feijão, pato branco e mangueirinha, onde nós temos, adequamos os nossos armazéns para poder receber feijão. Nós poderíamos receber em outras unidades, mas nós sabemos que daí ele vai começar a afetar a qualidade do feijão. Mesmo com unidades preparadas, a umidade do grão não permite rapidez no processo. O feijão, ele demora mais para baixar a umidade do que o soja. Então, o que está? Está vindo feijão com 28, com 25, com 30, com 29. E aí, o que acontece? Ele demora, em vez de onde fazia o processo em 3, 4 horas, ele está demorando, às vezes, 12, 13 horas para fazer uma secagem. E, mesmo assim, ainda com pouca dificuldade, porque a massa do feijão é diferente da massa do soja. Ela é um grão maior e aí ele demora mais para secar. Automaticamente, está dando essas filas. E aí, nós temos que contar com a compreensão do nosso cooperado, que, às vezes, ele vai ficar um dia, dois na fila. Se nós estivéssemos recebendo feijão com uma umidade de 18 a 20, tudo ia fluir normal.